Olá pessoas maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Caroline Delfino, sou psicanalista, terapeuta e sobrevivente de relacionamento com narcisista perverso. No vídeo de hoje eu vou falar sobre narcisistas buscam as suas reações emocionais. Esse vídeo é muito importante e todos vocês precisam assisti-lo até o final, até como uma maneira de poderem se blindar das maldades, das crueldades da pessoa narcisista. Portanto, se é a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, já deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer e bora para o vídeo aqui comigo. Narcisistas, eles são viciados em suprimentos narcísicos, mas muitas vítimas acreditam que o suprimento narcísico do narcisista é somente o sexo, o dinheiro, o status, morar em um bom lugar ou, por exemplo, ter diversos amigos ou ser muito bem visto por aí. As vítimas, elas realmente acreditam que suprimentos narcísicos são somente suprimentos residuais. E não, narcisistas, eles se alimentam das nossas emoções e das nossas reações. Então, mesmo que você esteja ali muito tranquila ou muito tranquilo, que vocês estejam num dia muito bom, a pessoa narcisista, ela vai causar um caos na tua vida. Ela vai simular uma briga, ela vai dar uma mancada, ela vai dizer alguma coisa que vai te deixar nervoso ou nervosa. Por quê? Porque o alimento da pessoa narcisista não são somente coisas residuais, bens materiais. Não é somente isso, o carro do ano ou a casa, ou a casa na praia, ou o dinheiro na conta. Não, não é somente isso. A pessoa narcisista, ela também se alimenta da dor das outras pessoas, ela se alimenta da admiração das outras pessoas, ela se alimenta da fixação das outras pessoas em relação a ela. Ela também se alimenta da obsessão das vítimas em relação a ela, do amor ou do ódio das vítimas direcionados para ela. Narcisistas, eles gostam de ser o centro, não somente das atenções, mas o centro da vida das pessoas. A vida das pessoas tem que girar em torno da pessoa narcisista. Então é você ficar ali bravo o dia inteiro pensando no que a pessoa narcisista te fez. Nossa, olha a mancada que ele me deu, olha o que ele disse pra mim hoje de manhã. E aí você passa o dia inteiro mal, o dia inteiro sem conseguir produzir no seu trabalho, o dia inteiro sem conseguir conversar com alguém, o dia todo chorando escondido. E é isso que a pessoa narcisista quer. A pessoa narcisista quer ter essa ciência de que ela controla o teu humor, ela controla a tua vida, ela controla o teu dia, ela controla os teus sentimentos. E muito melhor se você tiver essas reações na frente dela. Ela se alimenta com isso. Então se ela ver você triste, bravo, nervosa, querendo briga, gritando, xingando. Nossa, isso é um alimento para a pessoa narcisista, porque aí ela vê o quanto ela é importante para você, mesmo que de uma maneira distorcida, mesmo que de uma maneira negativa, ela mais uma vez se coloca como centro da sua vida. Olha só, a pessoa está aqui sapateando por minha causa. Então se eu fosse uma pessoa tão insignificante assim, essa pessoa não estaria aqui sapateando por minha causa, falando de mim para todo mundo, falando de mim o dia inteiro. E é isso que a pessoa narcisista quer. Ela não aceita ser uma pessoa qualquer, uma pessoa comum, ela quer ser uma pessoa inesquecível, ela quer estar no topo, sempre no topo, sempre no centro. E é por isso que ela se alimenta também das suas reações emocionais. Por isso que o método para neutralizar pessoas narcisistas, para fazer com que pessoas narcisistas morram de fome, é exatamente o método da pedra cinza, que é quando você não oferece mais reações emocionais às provocações da pessoa narcisista. Quando você não dá mais aquilo que a pessoa narcisista usa para se alimentar, que são os seus sentimentos em relação a ela, sendo positivos ou negativos, e ao mesmo tempo as suas reações. Suas reações de fúria, de raiva, de medo, de tristeza, de depressão, ou então de admiração, de adulação. Ela se alimenta das duas maneiras de reações emocionais, as positivas e as negativas. Das duas formas, a pessoa narcisista se alimenta. Então, quando eu falo para as vítimas, olha, você está superada em relação ao ciclo, porque hoje você não sente mais nada por essa pessoa, nem de positivo e nem de negativo. Essa é a verdade. Quando a vítima ainda sente muito ódio, quando ela sente muita raiva, quando ela quer destruir a pessoa narcisista, e isso é até compreensível, mediante todo o abuso que ela passou, é porque a pessoa narcisista ainda tem uma importância na vida dela. Ela ainda oferece ligações emocionais para a pessoa narcisista. Ela ainda tem ligações emocionais com a pessoa narcisista, mesmo que seja de uma maneira negativa. Quando a pessoa narcisista, ela deixa de ter um significado tanto bom quanto mal, é porque a vítima realmente conseguiu superar, conseguiu sair do ciclo. E com toda certeza, conforme a pessoa narcisista vai tentando voltar e vai vendo a porta fechada, ou a vítima trata ela com total indiferença, se é obrigada a falar com ela, a pessoa narcisista vai vendo que aquela vítima não tem mais alimento para oferecer. Ela não oferece mais reações emocionais e não oferece mais sentimento algum. Então, a tendência é que a pessoa narcisista, com o tempo, desista dessa vítima e comece a tirar suprimentos de outras vítimas que ofereçam o que a pessoa narcisista tanto quer, que é ser validada, independente de ser uma maneira positiva ou negativa. Mas ela tem que estar sempre ali, no centro, no topo, dominando tudo, controlando tudo, sabendo que ela controla os sentimentos e os pensamentos daquela vítima. Então, se você quer se livrar da pessoa narcisista, além do contato zero, trabalhe o desligamento emocional que você tem com essa pessoa, por pior que você tenha sofrido na mão dela. A meta é que você não sinta nada por ela no futuro. A meta é que você sinta indiferença por essa pessoa, porque qualquer sentimento bom ou ruim que você direcionar para a pessoa narcisista mostra que você ainda está, de alguma maneira, preso ou presa dentro desse ciclo. E a pessoa narcisista adora isso. O que ela quer? Ela quer ser inesquecível, ainda que seja como a pessoa que mais ferrou com a tua vida, que mais te prejudicou. O que ela quer é ser inesquecível, é ver que passaram-se tantos anos e você ainda tem raiva dela, você ainda tem ódio, você ainda deseja que ela morra, que ela pague por tudo que ela fez e tal. Nossa, eles se deliciam com isso. Eu falo porque eu já conheci esses seres e eles até se gabam. Olha, essa pessoa me odeia até hoje. E eles dão risada, gente. Então, o que uma pessoa dessa merece? A indiferença e o esquecimento total. Ser jogada no limbo. Não importa se a pessoa tem 500 pessoas que a avalidem, que ofereçam reações emocionais e que coloquem ela no centro, no topo. O que importa é você não fazer mais isso. É você sair desse ciclo. É você oferecer indiferença e esquecimento. O que importa sempre é você. Porque às vezes eu vejo outras vítimas, ai, mas ele tem tantas mulheres que olham pra ele, que desejam ele. Ai, ele é validado pela família dele inteira. Dane-se! O que importa é você. Você não oferecer mais sangue pro vampiro. É isso que importa. Se ele é validado por um milhão de pessoas, problema dele e, infelizmente, dessas pessoas. O que importa é você sair. É você dar a ele ou a ela o que eles merecem, que é a indiferença e o esquecimento. Pare de dar reações emocionais, reações às provocações da pessoa narcisista. Pare de desperdiçar sentimentos com a pessoa narcisista. Por quê? Porque a pessoa narcisista adora isso e se alimenta exatamente disso. que é a angela jest consciente. E aí E aí E aí E aí Obrigado.